Fala pessoal, o Vitor aqui e bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso Construindo uma Lenda no FIFA 15 Vamos lá, primeira partidinha aqui do vídeo de hoje Vem, vem, vai garoto Beleza, beleza Vai, chuta, chuta Ah, não Beleza, beleza, faz garoto É pênalti Boa, boa galera, vamos lá Vamos lá Eu não vou bater mesmo, né, eles tem me colocado pra bater alguns escanteios e tal, mas pênalti Nossa, olha que... O cara foi com a cara no saco, no bilal do adversário ali, né Do nosso time Fez uma cama de gato Com a cabeça no bilal do inimigo Vamos lá Faz o gol, garoto, faz o gol Nossa, bateu no travessão, achei que ele ia perder, velho Beleza 1x0, boa time Vamos lá, hein Mais uma vez aí Ó, nossa, achei que ele ia perder, velho Vamos lá Vamos lá, time, vamos lá Aqui, pra mim Isso Beleza Beleza Resolvo sozinho Ah Goleirão Pra que você defender? Deixa eu fazer um gol Beleza, é nóis É nóis Resolvo sozinho Eu resolvo sozinho Passou perto Passou perto Passou perto Passou perto É nóis, é nóis É nóis Jogar de individual Pedalou Partiu pra cima Vambora Ah É nóis Beleza Faz, garoto Faz Um Beleza Vou resolver sozinho Vamos lá É gol, hein Ah Goleirão Pênalti Ah Seu juiz Ah Olha que pênalti Ridículo, cara Caraca Velho Não acredito que a gente vai levar um gol de 90 minutos, velho Vamos lá, goleirão Só mais você, hein Vai isolar Não, não O goleirão vai nem ter que defender, ó Ó, ó Por cima Por cima Olha lá, ó Por cima Ah Bateu bem Acredito, velho, nisso Não acredito Bom Um a um aí Levamos um gol no finalzinho do jogo Fizemos de pênalti Levamos de pênalti Mas, bom Fazer o que? Bom, vamos pra próxima partida aqui, então Vamos ver contra quem vai ser aqui A próxima pardirinha Vamos tentar fazer um golzinho nessa próxima partida, hein Vamos lá Vamos lá Partidinha contra o Uau 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 Sei lá como é que se fala Acho que é assim Vamos lá Vamos lá Isso Uau Uau Beleza Tabelinha Tabelinha Devolve-me Devolve-me Olha o golaço Uau Beleza Beleza Aqui, devolve Aqui Pra mim Pra mim Isso Cortinho Faz o gol Faz o gol Olha 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 o gol Gol Tô aqui, rapá Tô aqui, ó Toca pra mim que eu resolvo, mano Cortezinho Deixou a zaga pra trás Meio trombando Chutou de canhotinha No canto do goleiro Boa Primeiro tempo Sem graça Chatão Toca pra mim que eu resolvo, rapá Tá pensando o quê? Tô aqui, mano Tô aqui Vamos, time Vamos ganhar Vem Vem Isso Você, garoto Fight Fight Ah Beleza Valeu, valeu Ah, vai me substituir Professor Eu sei que eu tô cansado Mas dá pra aguentar ainda Bom, mas beleza Fizemos o gol aí Da vitória até agora Vamos simular o resto da partida aí Beleza Próxima partida aqui agora Contra o Cambridge Cambridge United E o símbolo deles é CU Cambridge United Ou seja O símbolo deles é CU Entenda o que você quiser Sobre isso Beleza Beleza Boa, Swinny Vamos lá Contra-ataque, timão Vamos lá Tocou de lado aqui Já vou passar Beleza Ah, trombou em mim Mas beleza Toca, toca Aqui Calmou Vamos tocar de lado Vem, vem, vem Devolve Vamos lá, time Vamos lá, time Beleza Bolão Não desperdiça Boa, garoto Nossa Quatro minutinhos de jogo Já um gol Que maravilha Timinho tabelou bonito Beleza Um a zero Nisso do jogo Boa Vamos lá Vamos lá Vai pra área que eu vou cruzar Vai pra área que eu vou cruzar É gol Boa Boa, time É goleado, hein Vai ser goleado Já tô até vendo, hein 14 minutos 3 a zero Ó, cruzei Rapazinho Escorou de cabeça pra trás E o cara só veio Pra mandar pro gol Que beleza Maravilha Pra mim Pra mim Tocou Passa aqui, garotão Passa aqui Isso Só fazer Ah Beleza, beleza Faz Faz Faz, garotão Que passe lindo Boa Que passe bonito, hein Toca em mim, cara Toca em mim Que resolvo Ou eu faço o gol Ou eu passo pro gol Pensando o que, mano Aqui é jogar 10 Tem que até que mandar Minha camisa ali Ó Dribblei o marcador Toquei no fundo Tem mais um replay? Não tem Beleza Aqui Eu 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 Agora é minha vez Agora é minha vez Agora é minha vez Boa Ah Ah Estamos jogando Estamos jogando muito Estamos jogando muito Tá pensando o que, rapaz Tá pensando o que, rapaz Ó Cortou pra dentro Carregou Levou pra área Chutou Sobrou pra ninguém Boa Beleza Beleza Boa Boa partida, galera Resultado bom aí Passe pra gol Golzinho Jogamos muito Quanto foi a nossa nota? 9.6 Você tá louco Nossa overall tá até 71 Você tá louco Jogamos muito, velho Olha Que beleza Que beleza Vamos pra próxima partida Agora com tudo, hein Próxima partida Que é agora contra quem? Contra o Plymouth Argyle Acho que é assim que se fala Vamos lá, hein Estamos numa fase boa Estamos jogando bem Pra dedéu Vamos ver se a gente bota Mais um gol aí Ou pelo menos Se a gente dá um passe Pra um Ih Deixei o cara passar Ai 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 Boa, goleira Obrigado Eu Eu Aqui Eu Eu Mais um Mais um Mais um Ah Como é que eu perdi esse gol? Olha os caras chegando Olha os caras chegando Vamos, time Ah, não Ah, não Tá impedido Tá impedido Graças a Deus Tá impedido Ainda bem Você tá louco Toca em mim Toca em mim Toca em mim Vem aqui Uh Caramba Quase que a gente faz mais um gol Beleza A bola é nossa ainda A bola é nossa ainda Vai, garotão Vai Ah É nossa É nossa ainda Pressão Pressão Toca em mim Toca em mim Bonito Vamos tabelando Jogo bonito Cruzamento Cruzamento Bora, garotão O que você tá fazendo com essa bola? Bom Terminamos o jogo 0x0 Jogo feio Padre Não teve nem melhor de momento direito Fazer o que, né? Vamos lá Próxima partida Partida contra O York City Acho que é esse o nome do time, né? Vamos lá Beleza Boa, Sweeney Tocou aqui, ó Pra mim Devolve, devolve Isso Vamos tabelando Boa Boa, time Beleza Nossa senhora Quase que leva um gol de falta no início do jogo Que susto, velho É nóis É nóis Vamos correr Beleza Passou pela marcação De canhotinha Ah Caramba Fez o certo Estou todo torto É nóis É nóis Cortou pra dentro Vai fazer o golaço Vai fazer o golaço Olha Olha Passou perto Passou perto Passou perto Passou perto Em mim Aqui, ó Em mim Só fazer Boa Caraca, estamos jogando muito Estamos jogando muito Senta aí, ó Que eu vou ensinar pra você como é que você joga a bola Olha Estamos jogando muito, meu irmão Tá pensando o quê? Boa Boa Olha Beleza Beleza Mais um gol pra conta Acho que é o nosso terceiro ou quarto aí na carreira Maravilha Maravilha Porque a gente nem tá jogando como atacante, hein Maravilha Maravilha Vem Isso Cortou pra dentro Vai carregando Chuta Chuta Ah, goleirão Deixa eu fazer mais um Vamos lá Vamos bater o escanteio aqui Vai Capricha na cabeçada Capricha Chuta Chuta Mano, eles enrolam muito, velho Me dá aqui Me dá aqui Deixa que eu chuto Roubei Roubei Toca em mim Toca em mim Beleza Quem é que tá aqui comigo? Toma aí, garoto Toma aí Calma Beleza Elliot Devolve Você não vai conseguir passar por eles Devolve Devolve Isso Agora Toma aí Pra você de novo Só fazer Boa Que jogadinha Maravilha, garoto Maravilha Que beleza Jogadinha Tabelinha Tocou Passou Tocou Passou Recebeu o meu passe Quase que perde Mas beleza O que importa é que foi gol Boa time Vai acabar Acabou 2x0 Fiz um gol Dei um passe pra outro E é isso aí Bom galera Eu acho que hoje é por isso aí Eu tô há mais de uma hora Jogando aqui Não sei 9.4 Nossa senhora Jogamos demais Bom Eu tô jogando aqui Já faz mais de uma hora Já que tá gravando vídeo aqui Não sei quanto tempo De vídeo isso vai dar Depois eu vou ter que ver lá Quantos melhores momentos A gente vai ter Pra ir cortando vídeo Mas se o vídeo ficar muito curto Eu vou tentar Fazer vídeos maiores Cada vez mais Fiquem tranquilos Eu nunca fiz séries De carreira Como jogador Então eu tenho que ir aprendendo Aqui junto com vocês Então deixem sempre As sugestões de vocês Aqui nos comentários Do que vocês acham Que eu tenho que melhorar Do que eu tenho que mudar Do que eu tenho que ajeitar Pra eu poder ir Aprendendo aqui Junto Com vocês Aqui como que a gente vai fazer Essa série Beleza? Então por agora Eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece O like favorito Assiste o seu mais Durante a divulgação Na avaliação do vídeo E a gente se vê No próximo episódio Valeu Um abraço E até a próxima Fui! E aí E aí